Vamos lá, Suicune! Olha ali, outra pessoa tem um Suicune, rapaz! E aí, galeras, aqui quem fala é o Pambi, galera, hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de Pokémon Brick Bronze Aqui no Randomizer, né? Vamos seguir aqui mais uma vez Vou curar meus Pokémons da última batalha que a gente teve aí, né? No ginásio de Anthem E dessa vez, galera, eu acho que a gente vai começar a ter os rolê de entrar ali naquele lugar escondido Eu não lembro se a gente tem que passar em algum lugar antes da gente chegar ali, né? Mas, enfim, ó, conseguimos derrotar o ginásio tranquilo no último episódio E agora vamos ver como que a gente vai fazer nesse próximo episódio, né? É pra cá, cara? Eu não lembro os caminhos direito daqui dessa... é... de Anthem Aqui é muito grande, então eu fico meio confuso, tá ligado? Eu não lembro se tem... enfim, vamos tentar encontrar aqui o lugar escondido Eu acho que é pra cá Ah, aqui, ó Aí a gente tem que conversar com ela E daí depois que a gente conversa com ela, se não me engano, a gente tem que entrar ali naquele lugar escondido ali Eu encontrei de novo, mais uma vez ali O cara que tem o... 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 o Greninja Ash Aqui no... no... no game, tá ligado? Ah... mas eu não sei se no Randomizer ele dá o Greninja Ash O Ash Greninja, né? Que é o... o Mega Greninja, entre aspas, né? Mas... eu não sei se ele dá o Greninja Eu acho que ele dá um Pokémon aleatório, na real Mas eu... provavelmente um Pokémon bom Depois a gente vai dar uma olhada ali pra ver se ele... se ele dá algum Pokémon mesmo Ou se ele é... diferentão, ó lá Consegui uma chave Do... do... do Basement E caraca, meu Deus Meu nariz tá escorrendo muito, guys Ainda bem que vocês tão me vendo de máscara Salve pro... XXGarotoXX Ou XXGarotoXX Salve pra você, cara Espero que você não fique falando panda toda hora no chat Mas eu já te respondi, beleza? Já te respondi aqui no vídeo É nóis Ó Igoku Green Eu acho que... é... mas eu acho que ele é... eu acho que ele é... sei lá Bicho piruleta, salve pra você também E vamos lá, enfim Vamos tentar entrar aqui no Basement Ela entrou e fechou a porta na nossa cara, tá ligado? É assim que ela... que essa mina é Enfim, vamos lá E aí, Tess? Tem um cheiro ruim aqui É tipo esgoto, né, mano? Eita nóis O problema é que aqui tem pokémons também, né? Caraca, que da hora esse pokémon, velho Bertic Bertic Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu usei repelentes, não usei? Eu tenho repelentes Enfim, vamos batalhar com ele aqui Só pra... só pra gente tentar derrotar ele aqui já de uma vez Vamos tentar mandar um dig aqui nele Bertic O que é um da hora, velho? Eu gostei dele, parece um urso polar, né? Ele é... Nossa, ele tá arrancando um de vida a cada Fury Swipe Fury Swipe Bom, vamos mandar aqui um... Será que o Iron Tail derrota o Bertic? Ele usou Endure Iron Tail E esquivou Vamos lá, vamos tentar de novo Iron Tail Endure Plow, beleza Nossa, super efetivo, mas não derrotou, velho Ah, ele segurou o dano É por causa desse Endure aí Beleza, Iron Tail Derrotamos ele Steelix conseguiu uma pontuação boa Salve pro DanielBR321 E vamos lá, guys Vamos lá Deixa eu pegar aqui no menu Repelente Use Maravilha Bom, agora estamos usando o repelentezinho Eu acho que assim De vez em quando a gente pode É... Seguir sem o repelente De vez em quando a gente pode seguir com o repelente, né? Mas... Tem hora que é importante a gente ficar Com o repelente Porque senão fica muito... É... A gente vai ficar achando o Pokémon toda hora, enfim Bom, eu vou tentar mandar um Dig, cara Ah... Eu não sei se a Miss Drivers toma Dig Mas eu vou tentar acertar o... A Nidoqueen Ih, ele também usou o Dig O Gabit Caraca Nosso Steelix ainda não entrou na Terra Boa Ele é o mais lento desses Pokémon aqui Se não me engano Bom, vamos lá Nós dois fizemos Dig Nenhum deles vão acertar nenhum ataque O Gabit acertou O Nidoqueen A gente vai finalizar pelo menos a Nidoqueen, né? Usou o Double Kick ali Não bateu muito no Gabit E agora a gente finaliza o Nidoqueen Bom, não sei se eu mandei salve Se eu só notei, né? Salve aí pro GarotoXX Garoto... É... XXGarotoXX Salve pro DanielBR Ah, o MissPretty de novo Ah... E salve pro BichoPiruleta, beleza? Bom, vou tentar acertar o Miss Drivers Eu não sei se o Miss Drivers tem Levitate Mas eu vou tentar acertar ele com o Levitate Com o Dig Beleza Então bora lá Gabit acertou Rockslide na Miss Drivers Ah... O MissPretty fez alguma coisa ali Ah, é... O Rockslide pega nos dois, eu acho, né? Não tenho certeza Porque apareceu que ele esquivou ali Enfim Vamos lá Xilix desviou Eita, nóis Ah, o Gabit também mandou... Mandou Dig Ih, não pegou Não afeta o Miss Drivers Tá, beleza Ah, vamos... Vamos então... Ah, a gente pode acertar o Crunch, né? Eu tinha esquecido Salve pro Thiago Maxil Também E vamos lá Ah... Dig Errou Ih, ele também mirou o Miss Drivers Crunch Super efetivo E conseguimos derrotar Salve pro Zoom Gamer também Que ele acabou de entrar aí E vamos lá Ahn... Cara Garra Costa Que Pokémon é esse? Caraca Que Pokémon viagem, mano Vou mandar um Rockslide, né? Então vamos tentar acertar um Rockslide nele É isso aí, garoto Muito obrigado aí O Salve será mandado em vídeo Pra as pessoas que estão perguntando aí Ahn... Vou tentar, cara Me mandar Eu vou tentar acertar um... Ah, eles mandaram um Rockslide também Eu vou tentar acertar um Dig Não, 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 não Tentar acertar um Dig nesse Carra Costa Luck Change Shadow Claw Beleza, bateu ali bem Carra Costa tentou acertar com o Smackdown ali O nosso Stilix Mas o nosso Stilix é boladão, né, mano? Ahn... O Anderson... Sniper O Anderson Sniper Salve pra você Vai, Dig Também acertou o Dig Tem que ver se o Miss Bridge toma, né? Também o... O... Ih, beleza Derrotamos o Carra Costa Vamos ver se o Miss Bridge toma Dig também, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dragonite upou pro nível 41 Ahn... Acho que a gente pode... Eu não sei qual que é o tipo do Miss Bridge Mas eu vou tentar acertar um Iron Tenho nele Acertou um Swift ali Gabbit usou o Dig Mas o Miss Bridge flutuou Então não tomou Iron Tenho ali Arrancou um tanto bom Crunch Cara, eu acho que Crunch não vai bater muito Eu não tenho certeza Ele parece fada Ele vai ficar tentando acertar a Dig A Tess Opa! Foi muito, foi muito Beleza Maravilha Conseguimos derrotar E é nóis Beleza, conseguiu uma experienciazinha Pyroar vai aprender Hyper Voice Eu vou dar uma olhada aqui Yes Vamos ver aqui Ó, arranca 90 e é um do tipo normal Cara, eu acho que a gente pode colocar Eu não sei se a gente coloca no lugar de alguma coisa Porque Crunch é bom porque é Dark Acho que eu vou colocar no lugar de Fire Fang Na verdade Tá, se eu tiver feito besteira Vocês me falem aí nos comentários Qualquer coisa depois eu tento pegar de novo O Fire Fang Vou lá no Nas paradinhas lá da vida Enfim O Espion agora tá aprendendo Morning Sun Eu não sei que ataque é esse Deixa eu ver Recupera o HP Pode variar de acordo com o tempo Tá, a gente tem algum ataque bem ruim Que a gente pode colocar no lugar Eu acho que Future Sight não é muito boa de usar Tá ligado? Vamos tentar colocar no lugar de Future Sight Vamos ver se o nosso Espion consegue recuperar a vida Beleza, foi uma batalha longa, cara Beleza, ó Conseguimos derrotar o Cientista Maluco Beleza, ela tá curando os Pokémons, velho Aí sim Tá esquema tipo o Jake, né Tá, vamos A gente tem que derrotar ela? Deve ter, né, mano O que essa menina tá fazendo aqui no esgoto, velho? Eu venho aqui para Eu, hein Ela vem aqui para livrar a mente Mas ela não é nem do time Eclipse nem nada, velho Ela é só uma menina rebelde, beleza Bora o Steelix Gabbit ali de novo Vou tentar acertar um Rock Slide no Parasect Olha lá, Gabbit usou o Dig Esse tal que o Bone pode ser que arranque bastante Steelix usou o Rock Slide Pegou nos dois Parasect tomou bastante ali O Kill Bone usou o Fling Eu não sei nem o que que é isso E agora Fight Rock Slide Vamos tentar acertar de novo Ih, rapaz Tinha que ter acertado aqui o Bone, cara Tá, mas enfim Conseguimos derrotar de vez o Parasect Derrotamos ele Salve para o Pedro Alves 1, 2, 3, 4, 5 E é nóis Bora lá Conseguimos Agora ela vai ter um Source Kit Eu vou tentar acertar o Dig no Kill Bone, cara Eu acho que vai arrancar Aquajet arrancou bem Na verdade, eu não sei porque que não arrancou mais do que isso Bora lá Vamos lá, Dig Voltamos ali para dentro da terra Kill Bone vai usar Stompentantrum Acertou ali um pouquinho Tentou acertar a Aquajet ali na gente Não acertou Que o Bone rodou E eu vou tentar acertar agora o... Boa Source Kit não bateu muito Mas ele é muito frágil, né? Então daqui a pouco ele vai rodar Eu vou usar um Iron Tail no Source Kit Talvez não bata tanto Porque ele é de água, né? Se não me engano Tá, mas vamos lá Talvez mate ele do mesmo jeito Porque não foi muito efetivo Ó, ele desviou Droga Mas tudo bem, tudo bem A gente ainda consegue Vou mandar um Crunch nele Vamos mastigar esse... Boa Derrotamos Agora o problema é que a gente vai usar um ataque Dark Num Happening Camp Fada, né? Se não me engano E Dark não vai fazer muito efeito na Fada Caraca Tá bom então, né mano? Parece que eu estava enganado Não é mesmo? Vamos lá Suicune Olha ali Outra pessoa tem um Suicune Rapaz Aí, na moral Eu vou tentar usar A gente precisava de um Pokémon Que tivesse um ataque de raio Olha lá Aurora Bean Nossa, acertou o Gabbit ali E rodou o Gabbit O cara tinha um Suicune, velho Dig Maravilha Entramos aí Debaixo da terra Ela tem um Leopard igual eu? Olha só, rapaz Ah não, pera É o meu Leopard Ah, rapaz Vamos lá então Ela não vai usar Eu vou batalhar usando os dois Pokémons Beleza Vamos tentar usar um Iron Tail no Suicune E o nosso... Vai o Night Slash Bora lá Night Slash Acertamos Aurora Bean bateu bastante ali no... Caraca Steelix Acerta, cara É difícil de acertar assim, mano Olha lá Night Slash Será que a gente vai bater? Night Slash Beleza Conseguimos derrotar O Suicune Parece que era o último também, né O último dos Pokémons Leopard conseguiu upar pro 45 E a galera tá toda aí, ó No nível altinho até, né A gente tem que dar uma upada agora, cara No nosso Espeon, né E aí A gente tem que dar uma upada agora, man Eu sou a gente que parou pra você Eu acertou o próximo A gente tem que dar uma upada agora, né Otra coisa E aí A gente tem que dar uma upada agora, né E aí O último e um E aí